Olá a todas! Bem-vindos a mais um vídeo! Se é nida, não ou foi? Clique no botão se inscrever abaixo! Para o vídeo de Roger, vou reguir ao fã brasileiro Porque tem sido um pedido muito popular No entanto há um problema Para aqueles de vocês que não sabem Eu estou aprendendo português! Então, para o vídeo de Roger, eu vou falar português o tempo todo Por favor, fique comigo porque todos sabem que eu não falo português Mas eu amo o Brasil e todos vocês Então, eu pensei em tentar Então, a primeira música Que eu vou reguir a chamada Olá a Explosão By MC Kevinho E isso parece muito popular Com mais de 700 milhões de views Ei, Jorginho! É mais uma do Kevinho E é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Quando aqui os melhores entram E a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Oh, uau! Eu não deveria perguntar Oh, uau! Eu não deveria perguntar Os direitos Adorais Mas eu oivi É coisa toda Ok, então a próxima música será É o bale de favela By MC By MC By MC Jao 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 Joa 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 Vocês Joa Joa Se Joa Joa dessa música. Então a próxima música é chamada Pum Pum Granada by MC Zack e Jerry. Eu realmente não tenho grandes esperanças para essa música porque ela é literalmente chamada Pum Pum Granada. Então o que Jerry vai mandar? Desse jeitinho. Cadê o tan 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 tan? O beat bovente! Ok, então isso foi muito caçante mas parecia muito daje grande. Para a última música eu vou regir a MC Marela. But sinceramente já escutei a música dela e adorei. Então basicamente eu tenho que escolher uma música que eu não ouvi dela. Então vou regir. É pra sentar com MC Marela e MC Zack. Uau! É uma música bem curta. Eita, nossa! Eita, nossa! Eita, nossa! Eita, nossa! Eita, nossa! Eita, nossa! Eu não ouviu nessa pack de tereca com a música dela, mas gostaram! E isso foi muito bom! Ok Então isso é tudo que tenho para você hoje Espero que todas gostem de mais um vídeo Se você quiser ver mais como está o comentário abaixo Também vai perder o botão de inscrito abaixo E ative a notificação de postagem Porque eu plabico every Tuesdays and Thursdays Bye Tchau Tchau